Salve o Corinthians Salve o Corinthians De tradições e glórias vir Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma missão Segura-se entre os primeiros O nosso esporte em pretão Corinthians grande Sempre altanheiro Desde o Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões